O glória, o vaso feita, criador E tentaram matar os teus sonhos No fogão do teu coração E lançaram você numa cova Que ferido perdeu a visão E tentaram matar os teus sonhos No fogão do teu coração E lançaram você numa cova Que ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Revanando aos teus olhos e ver Que Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Refere a cura Refere a unção Função de orgulha Função de conquista Função de multiplicação Função de odiar Função de orgulha Função de orgulha Função de conquista Função de multiplicação Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração Se lançaram por você uma cova, se perdiu, perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração Se lançaram por você uma cova, se perdiu, perdeu a visão Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar Levanta os teus olhos de Deus Deus está explorando os teus sonhos E a tua prisão Recegue a cura Recegue a unção O dom de usacia, o dom de conquista, o dom de multiplicação Recebe! Recebe a cura Recebe! Recebe a unção O dom de usacia, o dom de conquista, o dom de multiplicação O glória O glória O benção Que essa unção se comenta a cada um Que necessita, Senhor Dessa cura Só que agora Irrita o ouvido Esse hino de louvor É Terno É Terno Recebe a unção Recebe agora Recebe a unção Um som de orgânia Um som de conquista Um som de multiplicação Oh glória Oh glória